E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora falar um pouco sobre Rockstar, coronavírus e como se prevenir? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, ontem a Rockstar publicou oficialmente pelo Twitter uma nota recomendando aos seus trabalhadores, funcionários, colaboradores o home office, isso uma medida para se prevenir contra o Covid-19 que é o coronavírus que está se espalhando rapidamente pelo mundo. Mas calma, não entre em pânico porque já já a gente vai passar algumas instruções para todo mundo, recomendações do Ministério da Saúde. A primeira recomendação é não entre em pânico. Referente a Rockstar Games, é essa nota que ela publicou no Twitter. Com isso pessoal, ela pretende fazer que os funcionários trabalhem diretamente em casa, evitando o contato pessoal entre os seus funcionários, evitando a propagação do vírus dos outros, entre eles e também seus familiares. Mas o que isso pode afetar diretamente a produção da Rockstar? Há possibilidade de atraso do GTA 6? Não podemos negar que sim. As atualizações semanais poderão ser afetadas tanto no GTA como também no Red Dead? É possível pessoal! Mas não podemos negar que a Rockstar tem estrutura suficiente, mesmo utilizando o Home Office, para conseguir fazer as atualizações normalmente. Lembrando que as atualizações do Red Dead são de terça-feira e do GTA Online são as quintas-feiras. E eu trago para vocês aqui no canal, em primeira mão, nas lives de quinta-feira, as atualizações do GTA Online. Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Eu quero aproveitar ainda e passar um pouquinho para vocês orientações diretas do Ministério da Saúde aqui do Brasil. São recomendações para prevenção contra o coronavírus. E as recomendações direto do Ministério da Saúde são... Vou printar aí na tela para vocês. São oito recomendações. A primeira é sem pânico, sem fake news. Se você quer divulgar algo, consulte a fonte. O site do Ministério da Saúde e nossos canais de comunicação possuem informações confiáveis. Evite beijos, abraços e apertos de mão. Visita aos idosos. Podem esperar também. Idosos acima de 60 anos são um dos principais grupos de riscos. É recomendado evitar que tenham contato com pessoas com sintomas. Higienize sempre as mãos e procure não tocar o rosto. Higienize as mãos com frequência utilizando água e sabão ou álcool gel. Cubra o rosto quando tossir. De preferência usando um lenço descartável ou os braços. Evite aglomerações. Se puder permanecer em casa e evitar locais fechados com muitas pessoas. Isso tanto melhor. Sempre alerta. Nós podemos ser os vigilantes. Promova a prevenção no seu entorno. Fonte o Ministério da Saúde. São medidas simples que todos nós podemos tomar. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos.